O que é que eu sou? Eu sou o meu mestre. Eu sou o mestre. Então, veja aqui. Uchiha, o mestre. Eu sou o mestre. Eu posso te matar apenas? Eu tô no topo da parada. Figurante no deserto pode vir que não me para. Esse é mais um hit. Eu tô no topo da parada. Eu tomo a nossa cara. Só a morte eu enganei, veja nada mal. Minha mais fonte desse game, você já sabe qual. Nessa guerra eu voltei pro sejudo caos. Como o plato tem que ser, ya. Lerdau. Mano, eu tô voando, acelerando e cortando. Nickelodeon, pop é bomba. Tô pegando, desviando. Jaringã brevendo tudo. O meu olho tá girando e eu só tô aquecendo. Mano, eu só tô começando. Manto bom fire, manto cartão. Esses ninjas lo-fi, manto suiton. Visionário nessa cena tipo rockstar. Solenário, renegado, ninja trestar. Uma lenda se destaca. Uma lenda se destaca. No campo de batalha. Jaringã que não acaba. Uchiha matar. A lenda tá de volta do vale do fim. Esses ninjas figurantes não comparam a mim. Montei o meu legado, cê sabe que sim. Pois eu volto pro inferno, acredite em mim. No meio da fumaça tô matando e dançando esses caras. Joga areia só que não tá adiantando. Dando só pra tá pra trás. Pode crer, tô desviando. Mas ainda tô brincando, pois sem ativências. Modo man game, então vamo lá. Ativei um mega sorte, bora brincar. Mataram aqui, BMW, bota pra quebrar. Do nada encravejado. Vamo lá. Só de braço cruzado, renegado. Milionário, não preciso fazer nada. Se isso já tá ativado, multiplico, pentakill, outro cash. Não tem papo, cê é areia pro meu lado. Baixa bola, cê é otário. Raza em shuniken, então manda vem. Pode mandar um vinchu, que é absurdo, ei. Ativa um purple, ah esse que me contém. Meteoro, nossa cara, cê sabe de quem. Cê já sabe quem. Cê já sabe quem. Charingan que não acaba. O dia matar, o dia matar. A lenda tá de volta do vale do fim. Esses ninjas figurantes não comparam a mim. Não tem o meu legado, cê sabe que nem. É mais vinchu, game. Strap beats. Entrochando cinco drags. Que hoje eu tô bravo, a festa vai até mais tarde. Todo mundo vai de show, em todo meio tá pro cai. Mano, eu tô passando roda, atravessando adicionado. Cinco contra um, então tá tudo bem. Toma vinte e cinco cores, o jogo virei. Agora diga como que vocês preferem. Seja sacos, o zero ou o cem. Uma lenda se estaca. Uma lenda se estaca. No campo de batalha. Charingan que não acaba. O dia matar, o dia matar. O dia matar, o dia matar. A lenda tá de volta do vale do fim. Estesu furados vivos 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 vivos, o dia mata, a lenda se estaca. Eu vou referir-se de... Cara, que som, velho! Vídeo, não faz o excelente finalzinho. Vou deixar... Que é o igual que nós nos formamos. Tô baseado e praticamente com a reação. Vamos dar os graus. Isso aí, bro. Vai? Vai! Vamos healing! Oi! Ohho!